Muito bem, pessoal, vamos iniciar a nossa cobertura de hoje da Free Agency comentando sobre uma informação que saiu na madruga, né, durante a madrugada o Shem Sharanya resolveu trabalhar e ele soltou o seguinte, segundo ele o Golden State Warriors estaria muito perto de fechar uma Signet Trade pelo Buddy Hilde, cara ele fala que as partes estão aí em conversas sérias e a qualquer momento o acordo pode ser finalizado admito que eu fui pego de surpresa com essa informação, tá, eu não esperava que o Warriors conseguisse fechar um negócio desse porque, assim, o Golden State, cara, tem zero mobilidade financeira beleza, conseguiu ali liberar um espaço por conta da saída do Klay, mas nada tão relevante assim então ver o Golden State quase fechando com o Buddy Hilde foi uma surpresa pra mim, uma surpresa positiva porque mostra que esse front office do Warriors, que é comandado hoje pelo Mike Dunleavy é muito criativo em termos financeiros, porque o time pode fechar essa Free Agency se confirmar o Buddy Hilde com o Deantre Melton, Kyle Anderson e Buddy Hilde são três caras que tornam o Warriors um candidato ao título? talvez não, mas são três caras que melhoram o time do Warriors o Warriors que começou a Free Agency só perdendo, né, perdendo o Klay Thompson, perdendo o Chris Paul agora pode finalizar com três ótimos valores ótimos talvez seja forte, mas três muito bons valores apesar do Kyle Anderson, na teoria, não encaixar tanto com o estilo do Warriors é um bom jogador, um cara que te entrega passe, te entrega defesa, te entrega altura que é algo que o Warriors precisava, te entrega QI de basquete, inteligência Deantre Melton, bom chutador, bom defensor, questão do Deantre Melton é lesão se ele ficar saudável, é bom e o Buddy Hilde, que é um dos melhores chutadores da NBA nos últimos anos tem até uma estatística que é bizarra somente dois jogadores, nessa década, tem mais de mil bolas de três convertidas na NBA um, obviamente, é o Curry, o outro é o Buddy Hilde então a gente tá falando de um dos melhores chutadores da liga um dos chutadores de elite da NBA e o Warriors pode pegar esse cara então, na boa, cara, eu tô bem surpreso de forma positiva com o Warriors quando eu for fazer o vencedores e perdedores no fim da free agency eu devo fazer um nesse final de semana e aí eu vou fazer mais um quando a free agency encerrar de vez a tendência é que eu coloque o Warriors como vencedor o Warriors que ficou entre os perdedores no vencedores e perdedores que eu fiz nas primeiras horas de free agency vai ir pros vencedores porque conseguir esses caras com a mínima, a quase nula mobilidade financeira do Warriors é impressionante, cara é impressionante porém, é importante pontuar que a negociação ainda não foi 100% fechada tá, segundo o Shams tá rolando ali conversas sérias, sérias mesmo quase fechando, mas ainda não fechou e aí tem um detalhe sobre essa questão da Signed Trade que é importante o John Hollinger ele reportou o seguinte a troca de Buddy Hilde pode envolver Gui Santos porque vai ser uma Signed Trade a possibilidade envolveria um acordo entre 5 equipes que envolveria os acordos de Clay Thompson e Kyle Anderson envolvendo por fim Warriors, Sixers, Mavs, Timberwolves e Hornets então é realmente uma bagunça essa troca é uma, é uma, é um samba-lelê gigante com isso, Philly poderia garantir o salário do brasileiro e usá-lo ao lado de Paul Reed envolvido em especulações de troca pra tentar um acordo com o Brooklyn Nets por Doran Finney-Smith essa é uma possibilidade de fim do acordo mas não há nada confirmado então, é importante a gente ficar de olho nessa questão do Buddy Hilde porque pode envolver o Gui parece que pode envolver o Gui uma ida do Gui pra Filadélfia pra depois ser trocado pro Nets pelo Doran Finney-Smith é o que o John Hollinger fala que pode vir a acontecer então, é importante a gente ficar de olho e eu tô bem curioso pra ver como que vai ser essa, esse, esse negócio curioso pra ver porque a troca do Clay foi meio bagunçada né, demorou pra gente entender de fato o que aconteceu a do Kyle Anderson parece que foi mais simples mas também tem que ver eu acho que ainda vai sair atualizações sobre como o Kyle Anderson foi parar no Warriors e essa do Buddy Hilde parece que vai ser ainda mais complexa então, vamos acompanhar mas assim, de novo, cara parabéns ao front office do Warriors pela criatividade porque, mano precisa precisa conhecer muito do riscado pra pegar esses caras sem ter cap sem ter cap space então assim front office do Warriors tá de parabéns se fechar mesmo com o Buddy Hilde que parece que vai acontecer os caras tão de parabéns os caras tão de parabéns e repito são os três melhores reforços do mundo? não são os três são três jogadores que tornam o Warriors contender? não mas são três bons reforços bons reforços que se encaixar se todo mundo ficar saudável bonitinho pode dar samba pode dar samba nesse time mas enfim tô falando muito de samba nesse vídeo falei samba lelê falei samba quem vê acho que eu sou sou o rei do samba não sou não mas eu gosto até gosto de ouvir um sambinha de vez em quando enfim qual que é a sua opinião sobre Buddy Hilde no Warriors manda aí nos comentários se gostou do vídeo deixa o like se inscreve e é isso gente estamos só começando os nossos trabalhos começando cedo ainda tem muita coisa pra falar tem muito vídeo pra sair então fica ligado e é isso tamo junto grande abraço e tchau tchau